Então você apareceu pra mim Como um sonho bom, se for Eu não quero acordar assim Sem você aqui Quero sonhar assim Você perto de mim Eu cuido de você Você cuida de mim Frágeis assim Vem e me leva a algum lugar Onde a gente possa conversar Compartilhando sentimentos Esse é o nosso momento Vinte graus E um cobertor Vem e me leva a algum lugar Onde a gente possa conversar Compartilhando sentimentos Esse é o nosso momento Cento vinte graus E um cobertor